O Supremo Tribunal Federal promove até amanhã o Colóquio Internacional sobre Justiça Climática e Democracia. O evento conta com a participação de ministros do STF, juristas, autoridades e especialistas e discute o papel do judiciário nas políticas ambientais. Amanda Mustafa traz as informações. O objetivo é oferecer um espaço de debate sobre como a justiça climática se relaciona com diversos temas, como direitos humanos, democracia, minorias e responsabilidade intergeracional. Na cerimônia de abertura, a ministra Rosa Weber destacou o papel do judiciário nas ações que tentam amenizar as mudanças climáticas no Brasil e no mundo, acompanhada de ministros da Corte, integrantes do Executivo, como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a dos povos indígenas, Sônia Guajajara. À tarde, coube ao ministro aposentado, Carlos Veloso, coordenar a mesa. A justiça climática, o aquecimento como uma questão, é mais uma questão que foi dito, aliás, pela manhã, é uma questão ética e política, em vez de uma questão de natureza simplesmente ambiental. O sul sofreu graves problemas com a crise ambiental recentemente, nesses dias. De modo que é muito importante este simpósio, este colóquio. Vamos dar início à justiça, de certo modo, praticando o ativismo bom. Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente e atual co-presidente do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU, destacou a urgência de ações para frear as mudanças climáticas no planeta. Todas as condições políticas e geopolíticas, de que nós negociamos esses acordos todos no mundo, não existem mais. E nós estamos falando em cerca de 10 a 15 anos. A primeira questão importante de observar é que nós estamos discutindo um assunto que afeta a humanidade, afeta o planeta, afeta como nós vamos viver, como nós vamos nos desenvolver. E todos os cenários políticos e os cenários científicos sobre isso são disruptivos. O diretor e professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena Vieira, ressaltou a importância da justiça climática neste momento, em que o Supremo Tribunal Federal julga o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. No momento onde o Supremo tem a responsabilidade de julgar, salvo o melhor juízo, a ação de justiça climática mais importante do nosso tempo, que é a ação do marco temporal. Ela é uma ação relevantíssima pelos direitos indígenas que estão em jogo, mas ela também é uma ação relevantíssima, sobretudo pelo potencial que a Amazônia tem, e só ela tem, de fazer a transição energética que nos permita uma transição climática no mundo. A diretora da Divisão de Direito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Patrícia Cameri, falou sobre o envolvimento das comunidades afetadas pelas questões climáticas na busca por soluções. Nós devemos reconhecer que os povos indígenas e as comunidades locais têm uma relação única com práticas de conhecimento que são cruciais para poder combater a mudança climática e manter os ecossistemas. Uma das questões que nós temos em alguns países, por exemplo, na África, nós temos secas cíclicas durante o ano. Então, há formas nas quais nós temos cooperado com isso, com essas secas climáticas cíclicas que nós temos. Talvez a comunidade, a comunidade global, pode ajudar a encontrar essa maneira como as comunidades locais podem melhorar isso, porque isso é uma forma de viver. Já a ministra Carmen Lúcia falou da responsabilidade de todos com o meio ambiente. A tentativa ou a busca, ou talvez a ilusão ou o delírio de achar que pode submeter tudo e todos ao seu poder, como o ser humano tem feito reiteradamente com a natureza, agredindo permanentemente, o que nós estamos vendo é exatamente receber de volta aquilo que foi a agressão feita à natureza. O evento segue até esta terça-feira. Na pauta, novos temas que envolvem a justiça climática, como responsabilidade intergeracional, sistema de justiça e ordem econômica. Os ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e os ministros aposentados, Ayres Brito e Ellen Grace, participam dos painéis ao lado de autoridades, juristas e especialistas. A presidente do STF, Rosa Weber, fará o encerramento do evento no fim da tarde.